Tem mais sorteio da Tech 2 rolando e pra você participar é muito fácil Primeiro, você vai na foto oficial do Instagram clicando no link da descrição do vídeo e vai curtir a fotinha Depois você vai seguir a Tech 2 e o Dublando Coisas no Instagram, é só você clicar nos nossos nomezinhos marcados lá Depois você também vai marcar dois amiguinhos nos comentários da foto oficial E aí é só você esperar no dia 18 de dezembro com o perfil aberto E é quando o sorteio rola Você concorre a um relógio Amazfit Pip, mas um smart relógio pro seu smart fofo Link na descrição rapaziada, boa sorte pra vocês Não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2 Meus pimpolhos, esse é o último episódio da novela Sonic que eu faço por enquanto Eu prometo, mas eu minto as vezes Eu sei que vocês já estão de saco cheio, mas tem gente pedindo Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque teve gente que pediu No vídeo passado eu pedi pra vocês comentarem se vocês queriam ver o como seria o Sonic do filme de Zóio junto E é exatamente isso que a gente vai fazer e eu vou explicar meu ponto de vista e eu vou querer saber o de vocês também E por último ainda neste vídeo eu vou mostrar fotos de fãs que compareceram na Comic Con E tiraram foto no stand do Sonic que eu pedi e me marcaram no Instagram, arroba dublando coisa, segue lá rapaz Então se você quiser ficar até o final, pode ser que você esteja no vídeo Arrepenta esse like e se inscreve se não é inscrito Eu sou Lucas Almeida e você está na novela Sonic Season 2 Maratona Vamos nessa Um artista gráfico talentosíssimo, El Jarte Que é muito famoso por fazer edits de filmes Inclusive foi ele que fez aquelas versões mais legais do Rei Leão, o filme Que você já deve ter visto aí pela internet Pois é, ele pegou o novo Sonic do filme e começou a imaginar como seria se ele tivesse Zóio junto com algumas das cenas mais icônicas do trailer E aqui estão elas, primeiro Ele correndo nas muralhas da China, é assim que ele é, a gente já sabe Mas olha só que legal como é que ele fica de Zóio junto Não muda muita coisa, ele seguiu a curvatura da pelagem azul e tirou aquela divisória só e ele ficou de Zóio junto Que aliás, essa curvatura é muito importante, a gente vai falar sobre ela mais tarde Eu vou chamar de Vzinho do Sonic Essa expressão aí que ele faz de abaixar a sobrancelha é ter uma carinha meio heróica É o Vzinho do Sonic A próxima imagem é esse close na cara dele Você pode ver que mesmo com os olhos separados, o Vzinho do Sonic está implícito E o mesmo rosto exatamente com a mesma expressão acontece se os olhos estiverem juntos Que o Vzinho do Sonic aí está bem apertadinho ali no meio, mal dá pra ver A passagem de um olho pro outro ali está bem estreita Agora aqui as coisas começam a ficar interessantes Porque aqui o Sonic está fazendo aquela expressão lá daquele trecho Ah, eu tenho um visual muito estiloso E você pode ver que na versão de olhos separados o Vzinho do Sonic não existe Não é um momento em que ele está fazendo uma expressão em que o Vzinho do Sonic aparece E olha só como é que daí ele fica com os olhos juntos O artista resolveu muito bem ao colocar o Vzinho do Sonic pra cima e um pouquinho inclinado pra direita Fazendo uma espécie de curvatura entre as sobrancelhas pra dar a expressividade que ele precisa exatamente nessa cena Mas continua sendo o Vzinho do Sonic e parece que os olhos dele é um grande óclão Agora a ceninha do Baseball, você pode ver que não existe também o Vzinho do Sonic nos olhos separados Mas a silhueta das duas sobrancelhas juntas formam um grande vale ali Se você seguir o traço de uma sobrancelha pra outra fazendo um grande caminho aí Você pode ver que os olhos estão um pouquinho curvadinhos Aí olha só o que acontece quando a gente junta eles As pupilas tiveram que ser levemente separadas para que o Vzinho do Sonic consiga fazer sentido nessa cena Para que o Vzinho do Sonic não cubra as pupilas É uma cena que precisou de um pouquinho de gambiarra pra se resolver e olha que estamos falando de foto Imagina com o filme todo em movimento, a gente já volta pra discutir isso aqui no final A próxima cena é o do Como Você Não Morreu Eu Não Faço Ideia O Vzinho do Sonic não aparece no Sonic dos olhos separados Não existe silhueta pra isso nessa versão, mas quando a gente junta os olhos A resolução é ter de novo o Vzinho do Sonic pra que os olhos juntos façam sentido Mas levantar ele até o talo ali na altura das sobrancelhas O mesmo acontece com o Sonic achando o drone fofo A expressão dele exige sobrancelhas com a curvatura para cima E na versão de os olhos juntos é a mesma situação com o Vzinho do Sonic Agora essa cena aqui mostra uma resolução um pouquinho melhor Até porque o filme já deixou o Edith meio pronto pra ser feito Já mostrou as dicas Ele tomando banho com aquela carinha de vida boa Se a gente muda pra versão dos olhos juntos Veja bem, as sobrancelhas continuam ali fazendo a expressão de sobrancelha que ele precisa Ele só literalmente tirou a ponte entre um olho e outro Fazendo com que aí exista o Vzinho do Sonic ao mesmo tempo que as sobrancelhas com expressividade independente Esse tipo de resolução faz mais sentido E por último a cena do Grito do Meow Onde veja bem, nos olhos separados não existe o Vzinho do Sonic de novo a sobrancelha apontando para cima Pra fazer exatamente essa cara de surpresa, olhos esbugalhados inclusive Quando a gente transforma essa cena para olhos juntos O resquício ali da linha guia da sobrancelha ainda existe Mas como o Vzinho do Sonic precisa existir Rola uma curvatura ali que quebra um pouco a expressão dele Tira um pouco da energia da força dessa cena Se você chegou até aqui sem pular nada e ouviu o que eu estava dizendo Você pode perceber que o Vzinho do Sonic aparece em literalmente todas as fotos Pra dar algum sentido no design aglutinado dos olhos Não importando se a expressão dele é de surpresa, se é determinado, se é confuso O Vzinho do Sonic tá sempre ali Só que de novo, a gente tá falando aqui de fotos Com o filme em movimento Com esse Vzinho do Sonic sempre ali pra fazer justificativa aos olhos juntos e fazer a silhueta funcionar Eu acredito que incomodaria um pouco ver esse negócio pra cima e pra baixo o tempo inteiro Pra resolver qualquer expressão dele As expressões ficam todas muito parecidas E com meia hora de filme você ia começar a ficar incomodado E aí você pode parar agora, refletir e me dizer Pô, mas nos jogos funciona Tem um puta de um Vzão do Sonic nos jogos e lá funciona Exatamente, meu pimporo, nos jogos Aqui a gente tá falando de um filme com uma renderização um pouquinho diferente Uma linguagem visual levemente diferente Onde um Sonic cartunizado sim funciona Mas ele precisa interagir com ambientações em mundo real, por assim dizer Mundo esse que exige uma grande variedade muito maior de expressões situacionais E depois de tanto olhar fotos dele com os olhos juntos dentro dessa ambientação, dentro dessa linguagem Meu cérebro começa a me dizer que ele está usando um grande óclão E de novo vendo pras fotos, eu não imagino como isso ficaria em movimento Logo eu, na minha opinião fecal, acredito que a separação dos olhos, nesse caso, é necessária para dar mais independência expressiva ao personagem Falei bonito O Vzinho do Sonic é sim uma característica única desse personagem Mas ao mesmo tempo apresenta uma problemática na dinâmica de expressividade dele Fazendo com que o personagem não funcione em todos os ângulos e com todas as expressões Os olhos separados vêm para resolver isso com simplicidade E veja bem, mesmo com olhos separados não significa que ele não possua curvaturas nos mesmos Que dão a entender a silhueta do rosto do Sonic a qual já estamos habituados Dito tudo isso, eu quero saber o que você achou da suposição de Sonic de Zói junto no filme Você concorda comigo? Discorda de migo? Deixa sua opinião aí nos comentários também Gosto de textões bem embasados, hein? Bora discutir E agora a hora dos fãs aparecerem no vídeo Depois que eu mostrei a foto de um inscrito que foi o primeiro a tirar foto na Comic Con e me marcar que eu tinha pedido Aí choveu de gente tirando foto no stand do Sonic da Comic Con e me marcando no Instagram Arroba Dublando Coisas Que aliás me segue no Instagram Arroba Dublando Coisas Eu tô sempre vendo as coisas da galera deixando coração e deixando comentário Então olha só que legal, Ruenildo resolveu o meu problema e colocou eu dentro do stand do Sonic na Comic Con O cara me levou pra lá através do poder do Photoshop Muitíssimo obrigado, eu tô mais feliz agora Ruenildo Obrigado por marcar Arroba Dublando Coisas Outro pimpolinho super maneiro que me marcou no Instagram Arroba Dublando Coisas Foi o jpnase08 que tá todo trabalhado no cosplay E também marcando presença no stand do Sonic em meu nome Vocês são maravilhosos, muitíssimo obrigado A turminha do Gabriel também fez questão de tirar uma foto e marcar presença exatamente no mesmo lugar E olha só que legal, parece que eles estão levando pôsteres do Sonic pra casa Eu não sabia que dava pra fazer isso Adorei O Papyrus Guilherme que eu acho que tá fazendo cosplay de linguine do Ratatouille Fez uma pose gotta go fast que agora parando para pensar Ou o Sonic faz a mesma pose da corrida Naruto Obrigado por abrir meus olhos pra isso Guilherme E valeu pela foto e por me marcar no Instagram Arroba Dublando Coisas O Enzo Castro tirou uma foto e fez um stories na verdade Também no mesmo ponto lá do stand do Sonic Vocês são maravilhosos Imagina todos vocês no mesmo lugar e ao mesmo tempo Que lindo que não seria E agora a fanart do Jack 120 Sonic Correu já pra fazer uma reprodução de um dos pôsteres que está disponível lá pra gente ver na Comic Con Ficou muito legal, cara E ele também fez uma versão aí do filme Com o Sonic e a turminha dele E até um cachorrinho E é lógico o robote Nick observando tudo Ficou maravilhoso Coisa mais fofa do mundo Agradeço a todo mundo que me marcou Gente que fez stories Infelizmente eu não consigo mostrar tudo aqui Porque senão o vídeo fica eterno E alguns stories acabaram se perdendo Porque só dura 24 horas, infelizmente Mas espero que vocês tenham curtido E será que esse negócio de mostrar fotos de vocês no Instagram Começa a virar uma parada aqui no canal? Não sei Por via das dúvidas me segue no Instagram Arroba Dublando Coisas E não perde essa oportunidade Vai que eu começo a mostrar vocês aqui no canal de verdade Pensando sobre isso, tô pensando Pra galerinha que foi rápida em fazer isso Meus parabéns, vocês estão eternizados no canal Hehehe, arrebenta esse like Se inscreve se não é inscrito E clica em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela agora Pra você ver mais conteúdo bacana Vai que você perdeu alguma coisa bem legal, né? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo, aqui foi Lucas Almeida E você viu novela Sonic no Dublando Coisas Falou! E se ficou até o final do vídeo, fala Segue ele no Insta, gente Arroba Dublando Coisas